Olá, eu sou a professora Sandra Regina Gardacho Pietro Bon. Nós estaremos trabalhando a disciplina de didática no curso de pedagogia na modalidade à distância da Unicentro. E hoje nós iremos trabalhar um tema que faz parte da nossa emenda da disciplina, que são alguns aspectos acerca da trajetória histórica da didática. Então a emenda da nossa disciplina de didática diz respeito às reflexões sobre educação e a prática pedagógica na escola, a formação do educador, a didática como área de saber da pedagogia e seu desenvolvimento histórico, análise crítica dos processos de ensino e de aprendizagem à luz das tendências pedagógicas, elementos fundamentais estruturantes da prática pedagógica e organização do trabalho pedagógico no cotidiano escolar. Então nós podemos dizer que as origens da didática remontam ao século XVII com Comênio, o qual propôs um tratado de arte universal que tinha como propósito ensinar tudo a todos. E esse tratado se chamou Didática Magna. Comênio era um pastor, bispo, protestante, também era professor, ou seja, se dedicava também à docência e para ele deveria existir um tratado ou uma forma, um caminho de ensinar todas as ciências a todos. Então na didática Magna, o Comênio começou a desenvolver uma ideia, um método de ensino que de alguma forma viesse ao encontro desse olhar, desse ensino para todas as ciências, também agregando a isso os costumes bons e a piedade, atentando para o grau de inteligência e de aptidão de cada criança, de cada jovem. Então por que Comênio fez isso? Justamente porque ele começou a perceber que o método de ensino utilizado pelas escolas da igreja não era adequado a esse propósito. Então a partir dessa crítica, ele desenvolveu a sua didática Magna. Então ele pensou num processo de ensino que ele chamou de a arte de ensinar e esse processo de ensinar e aprender pudesse ser possível para todos, para que se chegassem a bons resultados. Então de certa forma, nós podemos ver essa preocupação de Comênio com um ensino mais mais universal e que atendesse as diferenças. Então na atualidade, nós podemos dizer que a didática, ela se preocupa com o processo de ensino-aprendizagem. Então ela constitui um campo do conhecimento ligado à área da pedagogia que estuda a questão do ensino e a questão da aprendizagem. Então quando nós pensamos na questão da retrospectiva histórica da didática no Brasil, nós temos alguns elementos a partir da década de 30, que nós podemos elencar aqui e que vamos entender um pouco mais sobre essa trajetória. Então no decreto-lei número 1190 de 1939, nós temos a didática como um curso, um curso composto por matérias de formação pedagógica. Então era uma obrigatoriedade para a obtenção de um curso de licenciatura. Já no decreto-lei número 9.092 de 1946, essa obrigatoriedade cai. E o que ocorre então? A didática, ela permanece nos cursos de licenciatura com objetivos, conteúdos e métodos, mas não como um curso complementar de formação pedagógica. Alguns autores denotam que existiram alguns momentos da didática na sua construção histórica, no seu decorrer, enquanto campo de conhecimento para se chegar até hoje, atualidade, como um campo de conhecimento voltado aos processos de ensino e aprendizado, num viés mais crítico, com vistas à transformação desse processo. Então num primeiro momento, lá no início da década de 50, até quase o final da década de 70, nós temos a didática como um conjunto de procedimentos e técnicas de ensino. Então isso voltado a quê? A eficiência da aprendizagem dos alunos. Então a didática, ela esteve nesse período voltado a uma articulação bastante técnica, quando se pensa na questão do planejamento, a execução do planejamento e a avaliação desse processo, vamos dizer assim, bastante voltado para eficiência. E o que era essa eficiência? Era a questão da apreensão ou da reprodução pelos alunos em relação aos conteúdos passados a eles. Então nós temos bastante forte aí nesse período o que se chamou de tendência tradicional ou abordagem tradicional no ensino e também a questão da tendência tecnicista. Então a disciplina tinha como foco ensinar aos futuros professores técnicas para pensar nos objetivos, elaborar os seus planos, as suas provas, também uma questão bastante forte na preparação, na organização de aulas expositivas, justamente porque se acreditava que o professor, ao transmitir os conhecimentos aos seus alunos, numa relação bastante vertical, ou seja, o professor é o detentor do conhecimento, se acreditava então que esse aprendizado ocorreria, que os alunos já fixariam esse conhecimento nas suas mentes. Então seria uma formação voltada para o futuro professor poder ensinar bem, mas não se perguntando a serviço do que estaria trabalhando, a serviço de quem estaria trabalhando, por que se ensina, que é algo que hoje nós nos perguntamos. Então qual a função social da escola? Qual é a função social dos conhecimentos que nós trabalhamos com os nossos alunos e alunas? Então é uma problemática importante na atualidade para a didática. Já no segundo momento, final da década de 70, até o início da segunda metade da década de 80, nós temos algumas discussões caminhando sobre o objeto de estudo e a metodologia de investigação da área da didática. Então nós vemos aí, já nascendo nas pesquisas, em relação à área de didática, uma crítica ao seu caráter ideológico e a sua funcionalidade em relação ao papel do ensino e da escola. Que papel é esse? Para que serve a escola? Para quem serve a escola? Quem são esses sujeitos? Porque começou-se a vislumbrar de que o ensino e o aprendizado, vamos dizer assim, esteve muito ligado à reprodução das relações sociais e à manutenção do sistema socioeconômico e político vigente. Então nós temos aí um questionamento sobre a função da escola na sociedade, com vistas a que objetivos. Então aos poucos, nesse processo, já na década de 80, nós temos um processo de redemocratização, da sociedade, da educação, nós temos, então, um olhar sobre a didática com a característica de uma área mais descritiva e explicativa do ensino. Mas ainda assim, se tinha esse campo da descrição e da explicação do ensino. E um ponto interessante aí, na década de 80, no início da década de 80, é o primeiro seminário, a didática em questão, onde se abordou, justamente, quais eram as finalidades, o objeto e as questões voltadas ao futuro da didática. Então, de acordo com o Kandô, existem alguns princípios básicos do movimento em direção à construção de uma didática chamada fundamental. E quais seriam esses princípios básicos, então? Então, se começou a perceber que a questão do processo de ensino-aprendizagem tem uma multidimensionalidade. São muitas dimensões que estão implicadas aí nesse processo de ensino-aprendizagem, que envolve a dimensão humana, técnica, sociopolítica, psicológica, emocional, afetiva, dentre outras. Também, uma análise da problemática educacional concreta, ou seja, qual é a realidade do nosso cotidiano escolar, qual é a realidade dos nossos alunos, ou dos alunos e alunas. Também, uma contextualização da prática pedagógica. Então, a nossa escola, ela está num sistema educacional, num sistema municipal, estadual, que compreende algo maior ainda. Então, quais são as legislações, quais são as políticas, qual é a minha realidade, qual é o contexto dos meus alunos. E esse contexto é resultado de que relações sociais, sociais, políticas, econômicas. A explicitação e análise dos pressupostos que fundamentam as diferentes abordagens de ensino. Então, pensar um pouco também em relação quais teorias que embasam a minha prática pedagógica, ou a prática pedagógica dos professores. Então, como que nós vamos apreender essas teorias? Como que nós vamos estudar essas teorias? A partir das reflexões, experiências concretas, e vislumbrando aí o quê? A relação teoria-prática. Então, não é só a teoria, não é só a prática, mas a relação à dialética entre ambas. Então, as tentativas de definição desse objeto e da identidade da didática dominaram as discussões nos eventos, nos encontros científicos, por muitos anos. Então, em torno aí de uma década, entre o final dos anos 80 e início dos anos, até os anos 90. Mas existe um consenso de que a didática, então, como área de estudo, como área de pesquisa, ela tem como foco, sim, o processo de ensino, ou seja, a questão da ação docente, que existe também uma questão da formação, aí, nesse sentido, e essas diferentes concepções da ação docente, ou que se revelam na ação docente, vão expressar diferentes teorias, diferentes tendências, diferentes olhares sobre a realidade dos processos de ensino e aprendizado. Então, já no terceiro momento, no final da segunda metade da década de 80, e podemos dizer, muito próximo aos nossos dias, a didática foi se construindo, foi sendo rediscutida, em razão do saber didático que a caracteriza, discutindo questões, como foi colocado, tanto de caráter técnico-metodológico, quanto de caráter epistemológico e ideológico. Então, a didática tem esse papel de trazer as discussões, mediar as discussões entre o saber científico e o saber escolar. Então, a didática é uma área, é um campo da formação docente, é um campo bastante relevante, importante, vamos trazer aqui essa expressão, justamente para caracterizar o que hoje é uma disciplina nos cursos de formação docente, como um espaço de discussão dos saberes que permeiam tanto a formação, quanto a prática pedagógica. Então, a didática, desde então, desde a década de 90, ela vem sendo estudada no seu aspecto descritivo, explicativo da área em si, mas também existe um aspecto aí projetivo, ou seja, um aspecto de que, a partir dos conhecimentos que já se tem sobre os processos de ensino-aprendizagem, se buscam novas formas, novas pesquisas para se compreender esses saberes didáticos e se pensar em soluções para a prática, sempre relacionando os aspectos teóricos e a realidade escolar. Então, sempre se defende, nos textos da área de didática, essa ruptura com o tecnicismo pedagógico, ou seja, que o ensino está sempre voltado para algo visando uma eficiência, que esse planejamento só vise uma eficiência, sem se perguntar o porquê se está fazendo daquela forma. Também há compromissos com a democratização da escola pública, um ensino voltado para os interesses das classes populares e a negação das relações de exploração, então, um viés mais crítico, mais reflexivo desses processos de ensino-aprendizagem, com vistas à transformação social, também essa concepção do ensino como prática social, já que a escola, os conteúdos veiculados pela escola possuem essa função social para que eles servem na vida dos nossos educandos e a afirmação de que a didática possui um saber próprio e que outras disciplinas podem até trabalhar, discutir, enfim, veicular na formação docente, mas que a área de didática é uma área mais específica e que precisa estar articulada também com outras áreas na formação docente. Então, a disciplina, ela deve propiciar análise crítica da realidade do ensino por parte de professores e alunos, buscando problematizá-la e explicá-la à luz do contexto em que se produz. Então, os conhecimentos didáticos, eles não devem ser discutidos, analisados, somente num viés mais técnico, mas também pensando nesse contexto mais amplo em que os professores atuarão. Então, aqui, eu gostaria de finalizar esta parte com uma reflexão do educador Paulo Freire que coloca o seguinte, A prática docente crítica implicante do pensar certo envolve um movimento dinâmico, dialético entre o fazer e o pensar sobre o fazer. Então, nós como professores estamos sempre buscando teorias que nos ajudem a entender a nossa prática e também práticas que se alinhem à nossa forma de pensar sobre o processo de ensino-aprendizagem. muito obrigada, espero que vocês tenham gostado e voltaremos à discussão em outros momentos na nossa disciplina de didática no curso de pedagogia da Unicentro. de pedagogia de pedagogia da Unicentro. de pedagogia de pedagogia da Unicentro. da Unicentro.